Olha como eu transformei esse ambiente apenas com pintura. E o primeiro passo foi neutralizar a antiga cor, que era um verde bem forte. Para isso eu pintei tudo de cinza. E para dar o toque certo nessas paredes, usei a Souvenir Toque de Seda, que tem um acabamento acetinado com leve brilho para deixar o clima bem mais sofisticado. Para essa pintura, isolei com fita algumas partes da parede e trabalhei na paleta de tons terrosos para trazer brasilidade para o ambiente. As cores escolhidas estão na descrição do vídeo. E esse é o resultado. Me diz aí se você curtiu, deixa seu like e me siga para mais ideias criativas.